Fala galera, beleza? Rumorave aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. No vídeo de hoje aí, eu trago para vocês, na verdade, hoje dia 29, dois vídeos. Esse vídeo agora é meio-dia e um vídeo às 6 horas da tarde, às 18 horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque o vídeo vai ficar muito extenso e vocês, caso assistam os dois vídeos hoje, vocês vão entender o porquê que eu dividi eles. Então, agora, vocês vão ver tudo que tem de diferente na atualização 12.2. Eu vou explicar tudo para vocês. Vai ter melhoria de loot, mais de 100%. Eles vão dobrar os loots em todos os mapas e vocês vão ver aqui os detalhes. O emprego do novo carro, da nova arma, Gulag, tem várias coisas legais, interessantes. As otimizações que eles vão fazer. Porém, no vídeo de 6 horas da tarde, eu vou explicar nos mínimos detalhes os pontos mais importantes. Que é o Gulag, que é a auto-ressurreição, que é as armas novas, né? Então, vocês têm encontro marcado comigo hoje duas vezes, tá? Para aí sim, amanhã, a gente fazer um conteúdo mais prático, que é o review da arma, né? Da AK-2, o review da AK-12, o review do mapa também. O Gulag, que a gente tem que fazer e vivenciar também a experiência. Então, cara, a gente vai ter muito vídeo essa semana de PUBG aqui no canal. Então, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like. O like de vocês sempre é muito importante. Ajuda muito aqui a jogar no meu trabalho. E, é claro, você, quando eu for no canal, está chegando para esse vídeo, não me conhece, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sino, porque aqui você sempre vai acompanhar notícias, informações, gameplays, basamentos, tudo aí referente ao PUBG. Beleza? Vem comigo para o vídeo. Vamos lá, rapaziada. Aqui é a parte de cima de Taego, né? É um mapinha grande. Vocês já podem ver já como é que vai ser, ó. Lembra muito uma Erangel, com alguns elementos de Sunrock. Está bem bonito. Bem legal. Mas vamos lá com as especificações do mapa, tá? Taego está disponível como mapa em destaque. Ele deve ficar em destaque em cima. Normalmente, tem ali a gente, quando a gente vai jogar, né? Tem ali para a gente escolher as partidas, né? Os mapas. E em cima, quando tem algum evento, sempre fica ali em destaque. Então, Taego vai ser um modo à parte. Você vai ter que escolher, né? Para estar jogando ele separadamente de Erangel, Miramar, Viken, de Páramo, entre outros. Por enquanto, né? Nos servidores testes. Mas, com certeza, esse mapa vai entrar na fase, né? Randômico das nossas partidas. E ele, possivelmente, pode tirar Páramo dessa roda, tá? Mas isso aí, mais para frente, nos servidores globais. Vai ser jogado em TPP e FPP. Solo e esquadrão, incluindo modos de esquadrão de homem só. Então, todas as opções disponíveis, TPP, solo, FPP, solo, duo, squad, solo versus squad, vai poder jogar tranquilamente, sem problema algum. São 100 jogadores. Bots pode acontecer. Pode acontecer a implementação de bots. Tempo limpo. Vai ser um tempo claro assim, tá vendo? Olha, não vai ter noite, entardecer, como tem ali em Miramar, tá? Sem a zona vermelha, não cairá bombas na nossa cabeça. Isso aqui é bem legal, bem maneiro. Tem alguns outros sistemas que vocês vão ver mais para frente aí. Que tem uma parte de criação de zona interna. Uma parada muito louca, né? No meio do mapa, começa a abrir a safe zone. Que, na verdade, se você não correr dela, não se torna safe. Então, a gente vai ter aí algumas modificações. Por isso que talvez ali a zona vermelha não foi aplicada nesse mapa. Vida selvagem. Tô usando aqui a tradução do Google Tradutor. Então, se alguma coisa sair fora do contexto, é isso, tá? Variedade de pássaros amigáveis residem em todo o Taego. Então, tipo assim, você deu um tiro, os pássaros vão voar. Você tá correndo no meio de um campo aberto, os pássaros estão ali. Se o pássaro voar e você vê que o pássaro tá voando de longe, com certeza tem um inimigo próximo ali daquela região. Porque os bichos vão se assustar e vão meio que te espotar. Então, tem que ficar ligado com os passarinhos que estão rodeando o Taego a partir de agora, hein, pessoal? Isso aqui é uma dica bem importante. A Taego vai também chegar nas Custom Match, né? E para os parceiros ali no Sandbox. Vamos fazer muitas brincadeiras aí no Sandbox, juntamente com o Sandbox. E, claro, o mapa Taego que vai vir para a gente aí nessa possibilidade. Coming Back agora, que eles chamam, né? Mas isso aqui é o Gulag, né? O Gulag BR aí, que eles mudaram o termo. Eles até falam sobre o Gulag e tal, mas eles com certeza não iriam usar esse nome. Porque, né, o jogo do amigo ali, do vizinho do lado, se chama Gulag. Então, eles vão meio que mudar isso aí, beleza? Mas vamos continuar aqui com o Coming Back. Pessoal, essa aqui é a parte do Auto-Revive, tá? É uma parte bem teórica mesmo, que eu preciso explicar para vocês com as minhas palavras. Porque a tradução aqui não é muito legal. Então, vamos lá, vem comigo que você vai entender. O item é o item que você vai encontrar no mapa. Ele não vai ser o item que você vai já vir com ele, beleza? Então, você vai poder se auto-reviver, né? Se auto-reanimar, caso você tenha esse item que você vai encontrar no chão. Por isso que é importante você assistir o vídeo de hoje, de 6 horas. Porque eu vou complementar isso, porque vai ter imagens de tudo isso que eu estou falando para vocês. E vai ficar mais fácil de vocês entenderem, beleza? E a gente vai estar pontuando nos detalhes aqui. Ele é o item, como eu disse para vocês, que vocês vão ter que encontrar por aí, pelo mapa. Ele vai ser o modo de auto-revive, que está aqui explicando. Ele não pode ser cancelado durante a inicialização. Então, tomei o nó que caiu. Vou utilizar, o cara aparece na minha frente. Se eu estiver utilizando, eu não posso cancelar a animação. Não é igual uma recarga de arma ou até mesmo um kit médico, um milho, que você pode cancelar. Não dá para fazer isso. Então, tem que usar com responsabilidade esse novo item, tá? Claro, no lugar safe. Obrigado, senão você vai acabar morrendo do mesmo jeito. O jogador não pode ser revivido, né? Sendo que um outro colega de equipe esteja também utilizando o item. Então, um exemplo. Se você foi nocado, meu amigo vai me relar. Ele começou a me relar. Já fez a ação dos 10 segundos. Eu não vou conseguir utilizar esse item em mim. Porque ele já vai estar me levantando. Não dá para combar uma coisa com a outra. Tudo bem? Em relação aqui às squads. Você e mais três jogadores. Você tem, você que está assistindo o vídeo, tem esse item em você. Todo mundo pode ser nocado. Inclusive você. E você pode se levantar e, consequentemente, levantar os seus amigos. Mas caso ninguém da equipe tenha esse item, você vai morrer como qualquer outro jogo, né? Qualquer outra partida do PUBG. Então, você só pode ficar nocado até mesmo os quatro jogadores. Se pelo menos um deles tiver o kit novo aí, né? O self. Beleza? Vamos seguir aqui. Se todos os esquadrões permanecer, essa que eu já expliquei. No modo solo, você também vai poder utilizar isso. Estou jogando solo. Peguei o item. Tomei um tiro. Fui nocado. Eu não vou morrer direto. De insta, né? Eu vou ter a chance de me auto-reviver jogando o mesmo solo. Mas se eu não tiver o item, eu vou morrer de qualquer jeito, como qualquer outra partida. Beleza? Aqui agora é a parte das armas que a gente vai passar pra vocês aqui, né? As especificações dela. E, cara, tá bem legal. Vamos lá. Primeiro aqui, a K2. Essa arma aqui é a arma dos anos 80 e anos 90. Que nasceu em Taigo, tá? Então, essa arma específica, aquilo que eu já tinha falado pra vocês anteriormente, só vai ter nesse mapa. Beleza? Nós não vamos ter a oportunidade de jogar ela em Erangel, em Vikendi, em Sunrock e por aí vai. Somente aqui em Taigo, tá? Ela é uma R, 5-5-6. O dano dela é 41 de dano, né? O alcance efetivo de 500 metros e por aí vai. Tem o Single Shot, que é um tiro. Tem o Bust Fire e tem o modo Full Automático. Aqui são as velocidades dela. Você só consegue aplicar até a mira 6x nela. Você não consegue aplicar a 8x, né? Porque ela é uma AR, tudo bem? As rotações e tal, que são as partes mais técnicas e tal, tudo bem? E a MK, que é uma DMR. Essa arma eu já joguei com ela no PUBG Mobile. É uma arma bem poderosa lá. Bem sinistra, bem legal. Vocês vão ver o vídeo aí de 6 horas da tarde, né? Um teaser, é claro, dela em ação, tá? Mas ela tem ali 50 de dano. Calibro 5-5-6. É... 400 metros de tiro efetivo. Ela consegue aplicar até uma 15x nela. Então, realmente uma DMR raiz, né? De 20 a 30 munições. Caso você consiga pegar um pente estendido, você tem 30 munições nela. Se você pegar ela de cara, pelo que parece, você tem 20 munições apenas. É maneira. É melhor que uma QBZ. É melhor que uma SLR. Apesar da SLR ter mais dano, né? Mas você tem mais munições. Então, um ponto interessante, um ponto bem legal, né? Parece muito uma Mini, digamos assim. Um Mini 14, né? Por ser 5-5-6, enfim. Aqui é o novo veículo. Esse veículo é um veículo que existiu. É um veículo da Hyundai de 4 passageiros. Lembrando que os dois que estão atrás, não dá pra atirar, tá? Só vai atirar o cara da frente, o piloto, com aquele sistema lá da pistola, né? E o carona. Você não consegue, não vai conseguir atirar de trás, como a gente consegue no Dacia e entre outros carros. Beleza? HP máximo de 1.000, velocidade bem rápida, olha, 150 km. E aqui tem aquelas especificações que eu passei pra vocês em vídeo. Agora é a parte aqui do passe, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui é a parte do passe, né? O novo passe aí do PUBG, que vai chegar pra gente junto com essa atualização. Como eu falei pra vocês aí anteriormente, tá? E eles fizeram algumas alterações. Pelo que parece aqui, eles fizeram alterações, tombe-se no espaço, várias recompensas. E jogarem além do nível 50. Então, pelo que eu tô vendo aqui, vai ter um limite. O fim do passe é o nível 50. Mas, pelo que parece, você consegue chegar nele, né? Até o nível 70. E com isso, você consegue fazer missões dentro do jogo, pra que você possa chegar a esse nível, digamos assim, tá? A gente vai ler e vocês vão entender. Os tickets que subir de nível podem ser adquiridos em unidade de um nível na página de passe sobrevivente. Ah, beleza. Depois de fazer o upgrade, show. Os cupons de aumento de níveis são aplicados no momento da compra. E só podem ser adquiridos até atingir o nível 50. Então, se você quiser upar tudo, 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 só vai upar até o nível 50. Não dá pra fazer isso mais pra frente. Você vai precisar realmente meter a mão na massa e jogar o jogo, tá? Depois de atingir o nível 50, você só pode subir de nível com o XP obtido por meio de missões ou jogabilidade. Preparamos uma recompensa de bônus para jogadores que alcançarem o nível 50. Beleza. Os jogadores que alcançarem o nível 50 e atualizarem o Survive Pass para Premium, ah, podem subir de nível ainda mais e receber recompensas de bônus, como medalhas, emblemas e gecões. Uma boa. Interessante. Então, funciona basicamente assim. Você não pagou o Pass, você para no nível 50. Se você comprou o Pass Premium, você consegue estender isso. E estendendo isso, você vai ganhar mais mimos, né? Mais recompensas, bônus, medalhas, emblemas e gecões. Eles não especificam os gecões que você poderia utilizar. Poderia ser, né, um gecões para comprar o próximo passe, que, pelo que eu estou vendo aqui, está custando 990 gecões. Certo? E você ganha aí um pacote de arma, pelo que eu estou entendendo aqui também. A tradução não está muito legal, mas, enfim. Vamos continuar. E uma outra parte bem legal que foi também adicionada aí nessa atualização foi uma loja pessoal. Além da loja tradicional, que nós vamos ter acesso sempre, cada um de nós vai ter uma loja pessoal com 8 itens novos e randômicos que vão ficar sendo atualizados periodicamente. Skins que você não conseguiu comprar na Season 5 talvez chegue aqui agora para você, né, em forma de meio que randomizado, né? A gente não vai saber ao certo as skins que nós vamos receber. Porém, todas elas vão vir com desconto. Então, a skin que eu devo receber aqui na minha loja, provavelmente você não vai receber nem seu amigo, né? Vão ser lojas exclusivas, digamos assim, para cada jogador. Isso é um ponto bem legal e bem positivo também. E uma das melhores modificações que eles fizeram nessa atualização foi a implementação de loot. Eles praticamente mais do que dobraram, né, os loots de todos os mapas da rotação, tá? Vamos lá, 123% em Erangel, 128% em Miramar, 116% em Sunrock e 128% em Vikendi. Páramo não entrou aqui. Então, possivelmente, Páramo vai sair nessa atualização e vai entrar ali no seu lugar o Taigo, tá? Para ficar ali os 5 mapas da rotação do MM, beleza? Aqui é o sistema de melhorias também. Vamos lá, lógica interna otimizada entre o carregamento do mapa para reduzir engates e quedas de quadro. Uso aprimorado da CPU, melhorando a criação de personagem e desempenho da animação de paraquedas para reduzir embaraços e queda de quadros. O desempenho também aprimorado ali de otimização à lógica relacionada ao status do pacote de cuidados especiais. Esses três pontos foram melhorados aí, né? E eles estão sempre fazendo isso desde a atualização 8.2, né? Que eles começaram a realmente focar nesse novo sistema aí de desempenho. Eles precisam melhorar isso sempre, pessoal. Sempre é importante aí você botar o jogo mais leve para a galera ter mais acessibilidade a ele, certo? Sim, Deathmatch também vai ser aplicada a arma, a K2 e a MK12 também. A adição também aqui de outros itens adicionais no spawn e também nas Customs Matchs, né? Nas Partidas Customs, né? Digamos assim. E é isso, molecada. Então, esse sistema aqui é um sistema que são bem legais, né? Vamos ter também ali uma nova caixa da Cataclismo Magma. É uma nova M4 que vocês vão ver no vídeo de 6 horas da tarde, por isso que é extremamente importante que você assista esse conteúdo de de tarde, beleza? Mas, no mais, é isso, pessoal. O complemento desse vídeo aqui vocês vão ver no vídeo de 6 horas da tarde. Então, não perca. Já se inscreve, caso você não for inscrito. Ative aí o sininho, deixe seu like, coloque nos comentários aqui o que você achou de tudo isso que eu falei para vocês hoje em vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. Fui. Fui.